Bastante. E aí, Shinobers? Aqui é o Vinícius. E aqui é o Nanael. E estamos aqui trazendo pra vocês o Shinobi com Pipoca. E hoje nós vamos falar do filme... Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Da Paramonte. Então, abertura, pipocas, pipoca... O filme fala sobre o apocalipse zumbi. De uma forma bem zoeira, com peitos... Pintos. Shorts curtos. E muita, muita risada, cara. Muita zoeira. E o elenco? Cara, você sabia que tem o filho do Schwarzenegger no filme, cara? Filho do Schwarzenegger, velho! Olha lá, galera, que na verdade a gente não conhece muito. Mas eu, particularmente, não vivo pra isso, cara. A verdade é que o cara interpretar bem... É que é engraçada, velho. O cara interpretando bem, pra mim, tá valendo. Os outros personagens que, tipo, quase não são conhecidos são muito mais relevantes e engraçados na história. Sim. A gente tem que marcar esse ponto aí, cara. Cara, o trailer, assim, você olha assim... Hummm... Esse filme não vai ser bom. É porque parece um compilado das melhores cenas pra agradar a galera. Então quando ele passa pra você o trailer, você acha, porra, pegaram as melhores cenas mais engraçadas... E não são as mais engraçadas, mas na verdade... E não são as mais engraçadas. Exatamente. As que dei mais risada mesmo, porra, foram cenas que não estavam no trailer. É o tipo de filme que, tipo, ele mostra no trailer o que tem que mostrar pra chamar o público e deixa as partes mais engraçadas pro momento que você tá no cinema mesmo. Pra galera mais crítica, olha aquele trailer assim e pensa, vixe, vai ser uma merda. O geralzão, o que você achou do filme? Cara, eu achei o filme muito bom. Primeiro que eu achei que o filme fosse ser mais um besteiro americano, não foi. Eu tenho certeza que muita gente dentro do cinema gostou por causa das risadas, então o filme surpreende, tá? Não, não, não leve o filme pelo que o trailer mostra. Assista, porque o filme realmente foi muito bom. Esse daí eu recomendo e olha que é difícil dar risada com filme de comédia, mas esse tá valendo a pena, cara. E você achou o quê? Cara, pra mim assim, eu assisti o trailer e depois eu assisti o filme. Eu entrei desmotivado quando eu saí de lá pulando de tanta euforia. Então, pra mim o filme foi surpreendente. Eu não esperava nada e foi um dos melhores filmes de comédia que eu assisti do ano, cara. Sem brincadeira. É muito bom. Tem os clichês, tem os clichês. Foda-se. O que eu quero é me divertir. Então, pra mim, é um filme que dá pra assistir tranquilamente. Mas, assistir com os amigos. O legal é a zoeira. Então, a gente fica por aqui. Fiquem ligados no nosso próximo Shinobi com Pipoca. Então, curtam o nosso canal. Se inscreva. Compartilhe com os amigos. E vamos até o Shinobi. E até a próxima Shinobi. Tchau. Tchau.